Então, assim, a crise veio, né? Mas o faturamento está aumentando. Sei lá, a tua loja online está vendendo mais, ou o teu marketplace está emplacando bem pra caramba, ou, sei lá, a sua loja física também pode estar aberta ainda e você está vendendo de vento em popa. Só que, não necessariamente esse faturamento está se traduzindo em caixa. A gente está abrindo a nossa conta corrente e aquilo que a gente emite em nota fiscal não está se transformando em dinheiro e lucro no bolso. Isso pode estar acontecendo por três motivos. O primeiro deles, talvez a sua precificação esteja errada. Talvez você não está levando em consideração as taxinhas que estão envolvidas ali naquela transação, ou então você se viu na necessidade de dar desconto pra poder fazer com que o teu cliente comprasse, né? Durante essa época de pandemia. Só que, independente desse cenário, você não está vendo a tua margem de contribuição. Você tem que analisar com todo cuidado quanto de lucro cada uma das vendas está tendo dentro do teu negócio pra garantir que essas vendas, esse faturamento, está sendo um faturamento com lucro pra tua empresa. Segundo ponto, talvez essa venda que você está fazendo, ela gera faturamento, ela gera crescimento pro teu negócio, mas mesmo assim, por conta dessa sua margem que está um pouquinho apertada, porque, sei lá, se deu de fato esse desconto ou se errou na precificação nessa margem de contribuição, ela não gera lucro suficiente pra pagar todos os custos que a tua empresa tem, configurando um problema que a gente chama de um problema de ponto de equilíbrio operacional pro teu negócio. Então, assim, primeiro ponto, se você está com essa questão, talvez você tenha que reverter os custos. Muitas das vezes você pode estar com o custo um pouco inflado, você pode estar pagando alguns valores a mais ali dentro que deveriam estar sendo renegociados pra que você possa equilibrar essa conta. E uma vez ela equilibrada, você vai usar todo o lucro que você tem da tua venda pra pagar essas contas e aí, posteriormente, botar dinheiro no teu bolso. Terceiro motivo que isso pode estar acontecendo é por conta do teu capital de giro. Como assim? Às vezes eu posso ter uma empresa muito lucrativa, mas, sei lá, eu tenho um parcelamento muito grande com o meu cliente e aí esse dinheiro vai cair em 30, 60, 90, 120 dias. Eu posso ter muito produto dentro do meu estoque. Sei lá, minha estrutura de compras fez uma compra errada e se eu olho o meu estoque, eu tenho um produto ali que está até fazendo aniversário dentro daquele negócio. Ou, às vezes, o meu prazo com o meu fornecedor se torna um prazo ruim, né? Tem muito fornecedor agora por conta dessa pandemia que só está recebendo à vista e com uma taxa de pedido mínimo relativamente alta. Cada um desses componentes vai influenciar negativamente a tua visão de vender e não ver essa cor do dinheiro. Então, lembrete, se você está vendendo e não está vendo a cor do dinheiro agora, você tem que analisar a sua margem de contribuição de todas as tuas vendas, se o teu ponto de equilíbrio está sendo atingido ou não e se o seu capital de giro está equilibrado. Se esses três pontos estiverem em consonância e bem funcionais, equilibrados e controlados, a tendência é que você reverta essa situação de vender e não ver a cor do dinheiro. Beleza? 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 Obrigado.